Passageiros e comerciantes passaram susto dos grandes no último sábado no terminal rodoviário Luiz Garcia, conhecido como Rodoviária Velha. Uma parte do concreto da Marquise caiu e por pouco não atingiu as pessoas que passavam no local. Na verdade só não houve uma tragédia maior porque esse telhado segurou uma parte do concreto que cedeu. Mas quem trabalha no local já está com medo do episódio se repetir. O pessoal está evitando até ficar ali perto do local que caiu, porque imagina cair em cima de alguém, né? Outras estruturas do prédio da rodoviária, que é reconhecido como patrimônio histórico, mostram desgastes e novos riscos de acidentes. A atual situação do terminal já é alvo de uma ação civil movida pelo Ministério Público Estadual. Fizemos uma fiscalização recente com a defesa civil, com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, cujos laudos foram apresentados com indicação de possibilidade de colapso, inclusive, da estrutura. E diante da gravidade do que foi encontrado, o Ministério Público ajuizou em abrir uma ação civil pública, pedindo, inclusive, concessão de eliminar, sob pena de interdição, para intervenção imediata, principalmente na parte estrutural e no que diz respeito ao cumprimento da legislação de segurança de combate a incêndio e pânico. Nossa reportagem levou as imagens da promotora de justiça dos direitos do consumidor, que voltou a mostrar preocupação e reforçar a necessidade de intervenções naquele local. O que a gente pede de urgência é intervenção imediata para segurar a questão estrutural. É lógico que o prédio carece realmente de uma reforma bem mais ampla, se é que se pretende que aí uma decisão, parte do poder discricionário do gestor, a manutenção do terminal ou não. A superintendente de infraestrutura do estado e a administração do terminal acompanhavam nesta segunda de manhã os primeiros serviços paliativos na rodoviária. O serviço que vai ser executado é a recuperação estrutural da marquise, do terminal, que é o que está demandando a maior atenção agora, enquanto o governo tenta viabilizar uma reforma mais ampla do terminal. Para a reforma geral do prédio, o governo ainda esbarra nos recursos e tenta aprovação junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governo tem a previsão de que se execute esse serviço. O que todo mundo sabe é que devido à crise, aquela história, devido à crise, o governo está tentando viabilizar o recurso para poder executar esse serviço. Nos próximos 90 dias, alguns trechos do terminal serão interditados para execução dos serviços. E aí O que é isso?